Oi, eu sou a Bruber, sejam bem-vindos a mais um episódio e pessoal, estamos aqui, ela já fez todas as necessidades, hoje eu quero fazer umas coisas legais aqui na nossa gameplay, então vamos ver se o jogo vai colaborar, né, que o meu jogo tá um pouquinho quebrado, mas ela tá indo fazer as refeições, eu já fiz ela ir pro banheiro, já fiz ela dormir, e hoje ela dormiu aqui na academia mesmo, porque, ai, eu não quis voltar pra casa, porque hoje eu quero fazer com que ela trabalhe aqui um pouquinho, e aí a gente vai fazer umas coisas diferentes no período da tarde, né, agora de manhã vai ser mais a rotina. do dia a dia dela, vamos fazer umas coisas diferentes, eu tô planejando com que ela conte pro Fugang que ela gosta dele, sabe, então eu queria fazer uma coisa especial, até planejei umas coisinhas pra gente fazer, e tchau, então bora, 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 bora esperar, né, o tempo, e aí, então, ela vai pegar a comidinha dela, o que que ela pegou, nem vi, eu só taquei ali alguma coisa, deixa eu ver o que que foi, parece uma marmitinha, não parece? O que que é isso? Tipo uns nuggets com ketchup, é, tipo isso, pessoal, tipo uns nuggets, às 9 da manhã, beleza, uma aula de yoga vai começar em 30 minutos, então a gente não vai poder vir aqui, né, fazer a aula, af, vamos ter que esperar um tempinho, e, gente, ontem eu postei um vídeo como que eu tô deixando o meu jogo assim, então se vocês quiserem assistir, é o vídeo de ontem, tá, como eu tô, postei o preset pra vocês, e postei o mod de iluminação que eu tô usando, ensinei a baixar, tá bom? E é isso, deixa eu ver quando que vai parar de ser primavera, meu Deus, temos mais uma semana de primavera, não acaba essa primavera nunca, é, ai, eu acho que tá de 14 dias, eu vou deixar de 7 dias aqui no jogo, pessoal, que eu acho que é isso que tá, que tá mudando ali, então peraí, deixa eu procurar, eu nem sei, acho que é ambiente, né, aqui ó, duração da explicação, 14 dias, nós vamos deixar 7, beleza, deixa eu ver daí se mudou alguma coisa, é, mudou, mudou, já vai ser verão, ai, acho que amanhã já vai ser verão, é, amanhã já vai ser verão, pessoal, melhor, né, porque, a gente tá na primavera desde o início, aí não muda nada, caramba, então deixa eu esperar o povo terminar aqui a eulinha deles, a gente já vai ficar aqui na porta, ó, esperando o nosso lugar, não é mesmo? Ela veio aqui conversar com o adulto? Não pode, ela tá comendo ainda, ela não terminou de comer, então será que tá no inventário? Não, não sei o que aconteceu, não faço ideia, o povo aqui fazendo a aula, ai, que demora, viu? Oh, meu Deus do céu, e a Mona veio aqui puxar uns ferros, galera, a coitada tá igual eu na academia, gente, não, não tanca o negócio, não tanca e não tanca, mas que demora essa aula, viu? Peraí, eu já quero ficar preparada aqui pra dar aula, a mulher é muito boa, gente, essa nova professora, vocês viram que o moço saiu? A nova professora é muito boa, o povo não vai mais querer fazer com a Aila, não, pera que ela ainda não consegue, ai, meu Deus do céu, sai do tapete, mulher! Aí, vamos, vamos, particular, vamos fazer aqui, vamos fazer com Sidney e com a Savana, com a Makayla, com a Makayla, a Savana acabou de fazer, então as chances dela querer fazer de novo, acho que não, né? Ai, sai, mulher, você tá atrapalhando, vaza, ai, meu Deus, ela já vai começar outra aula, ai, não, vai embora, é injusto, a gente tem que dividir nosso lugar, ah, te manca, peguei e mandei ela embora mesmo, com um chit ainda por cima, te manca, vou fazer a Ashi, a Ashi e a Makayla, Porque a Ashi, se a Ashi tá por aqui, agradeço o convite, mas não estou com cabeça pra praticar, essa Ashi, essa Makayla nunca aceita, já convidei elas várias vezes no off, enquanto tava jogando pra jantar mais dinheiro, e a Mona não aceita Ô, meu querido, ai, eu não convidei ele, né? Ele, às vezes aceita, às vezes não, então é muito instável Ai, apareceu o professor, hein? Lembra lá o professor? Apareceu, gente, o professor Not So Barry O professor Not So Barry, ah, não, não é ele, não, né? Mudou de novo Nessa gameplay, como eu não vou focar muito nessa questão da, do trabalho dela, então eu vou deixar ela por aqui, mas semana que vem, semana que vem, ah, semana que vem, né? Segunda-feira, a gente já vai procurar novos ares aqui, pra ela trabalhar e ganhar um pouquinho mais Olha só, Ashi deu uma gorjeta de 18 simoleums e falou que foi inacreditável, me sinto outra pessoa Então já vamos fazer mais uma aulinha Ó, tem até criança, vamos fazer pras crianças? Ah, não, vou fazer pra Molly, porque eu curto a Molly, eu quero ser amiga dela Então é uma forma de chamar aí a Molly pra fazer também Esses adolescentes, ai, é sábado, eu ia falar, não, estão indo pra escola, mas é porque é sábado, tá cheio de adolescente aqui Ela também é, pessoal, tá cheio, 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 cheio Eu quero fazer uma apresentação engraçada, porque achei ela muito bonita e estilosa, viu? Gente, que mona estilosa Que é isso? E é NPC, gente, que é isso? Então deixa eu passar aqui o tempinho, a Molly veio e a criança veio, viu? As crianças não estão nos decepcionando A Lana tá até sem disfarce, né, pessoal? Mas deixa quieto Deixa ela terminar aqui a aula, daí ela vai tomar banho e eu já volto com vocês, tá bom? Olha, pessoal, a Sofia, mandou a Sofia, aquela de Winderberg, mandou Ei, Lana, vamos fazer uma reuniãozinha antes do baile? Quer participar? Ela vai falar, vixe, eu não posso e tal Porque ela nem vai pro baile, né, galera? Então vai falar que não pode Gente, cancelou ali a ação porque eu atendi o telefone e toda aula que ela fez não valeu nada Então deixa quieto, porque já é 13 da tarde e deu um bug ali Sei lá, meu jogo tá meio instável, como eu comentei com vocês Ela já tá com fome, então eu vou fazer ela comer uma refeição rápida, né, enroladinho de pizza E aí a gente vai fazer o que eu tô planejando, né, que a gente tá planejando aí contar pro menino que ela gosta dele Mas antes ela vai comprar um presentinho pra ele Vocês vão ver que lote legal, eu trouxe aqui também no canal essa semana, se vocês quiserem baixar, tá, pessoal? É só pesquisar por lotes realistas Como hoje tá quente, eu vou fazer com que ela vá com a roupa de calor dela, né, deixa eu ver aqui se eu acho Pior que a roupa de calor dela tá sem disfarce Essa daqui é a roupa de calor dela? Essa aqui, será? É, essa aqui Tá com um chapeuzinho, vai, só que tá com o cabelo antigo, nem me toquei Poxa, que porra, Bruna Eu vou ter que modificar? Depois eu já modifico, tá? Deixa ela acompanhar aqui, eu vou modificando, pessoal, daí a gente já volta aqui Porque essa parte é repetitiva, né? Me disse que com essa roupinha ela não tá a coisa mais fofa, pessoal Me disse, tá muito fofinha E o cinso comendo é tão fofo, né? Só um bocetinho, assim, a coisa mais fofa Enfim, vamos lá Eu tô pensando em ir pra Magnolia Promenade Então eu vou tirar menos 20 simoleons Deixa eu só tirar esse filtro pra vocês enxergarem direitinho Menos 20 simoleons porque estamos indo pra outro mundo, né? Então aí tiramos 20 simoleons E eu tô pensando em ir pra lá porque eu coloquei alguns lotes por lá E a gente vai comprar um presentinho pro Wolfgang lá Porque hoje ela vai contar pra ele que ela gosta dele E ele vai tentar fazer umas interações românticas Então aqui na Target tem de tudo, né? Então vamos chamar ele... Não vamos chamar ele, tá? Vamos comemorar o presente... Não faz sentido, né? Chamar ele e comprar um presente pra ele, caramba Então vamos esperar Ai, meu Deus do céu, eu tô ansiosa pra isso, pra esse momento Finalmente vai acontecer depois de... Quantos episódios? Foi no segundo ou no primeiro que ele revelou que tem crush nela? Eu não lembro Acho que já foi no primeiro episódio Eu não foi... Não lembro exatamente Mas foi no primeiro ou no segundo Então no sexto episódio estamos aqui Eu tô com medo só de tela de carregamento pra sempre Então vamos esperar aqui Porque eu tô com esse problema no meu jogo e tal E tá parecendo que vai ter tela de carregamento Loading infinito Tô puto de bravo com essas poimas Mudança de planos porque deu loading infinito em Magnolia Então eu acho que eu vou ter que... Eu coloquei em outro mundo Então vamos testar juntinhos, né? Se colocar em outro mundo vai Meu jogo tá bem bugado E eu vi assim que pegar coisas da galeria Infelizmente tá quebrando os saves Então esse save provavelmente foi quebrado Vamos ver se vai dar aqui E vamos trabalhar nele no final de semana Pra passar tudo pra outro save, né? Isso tá sendo bem chato Pessoal, bem comum, infelizmente O que resta é respirar fundo E procurar alternativas, né? Vamos ver se não vai dar loading infinito Se der, quebrou o save Eu já testei Não é mod, não é CC Aí, ó Não deu Se você tá com load infinito Não se preocupe Não são os mods, tá? Provavelmente é save quebrado Então chegamos aqui, né? Vamos tentar animar o ânimo aí Animar o ânimo foi bom Mas vamos tentar ficar felizões Já tirei os 20 simônios, né? Se não tirei eu tiro no próximo episódio Porque eu não lembro o que eu fiz Porque eu fiquei meio estressadinho Confesso Então chegamos aqui na Target É um lote funcional bem legal E vocês sabem aquela loja de varejo Lá dos Estados Unidos, né? Que tem de tudo É muito legal Então vamos pra comprar alguma lembrancinha Dar uma olhada Eu tenho em mente o que ela pode comprar Eu tava pensando em comprar um ursinho E vocês lembram que no vídeo de ontem Eu dei a dica de vocês virem aqui Definir cor e intensidade todas as luzes Pra não deixar no super branco Então vocês vão ver que aqui vai fazer a diferença Você quer ver, ó Definir cor e intensidade Agora eu vou conseguir mostrar pra vocês Ó Deu, né? Deu, olha só Com o mod Fica mais brancão Aí aqui fica Fica um laranjinho Vocês viram? Ó, brancão, brancão E ó Viu? 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 Eu falei? Eu falei? É, tem que ser num lugar com muitas luzes Eu falei, gente No vídeo não deu pra eu ver Ai meu Deus do céu Minha câmera bugou Pera aí Socorro Eu não tô conseguindo controlar Pera aí, pera aí, pera aí Galera, eu não sei o que aconteceu Mas aconteceu algo Então eu vou deixar mais rapidinho É bem legal essa construção Mas como a minha câmera bugou aqui Eu não quero reiniciar o jogo de novo Porque eu reiniciei várias vezes Pra dar certo, sabe? Então eu já vou direto ao ponto Eu tava pensando em comprar uma pelúcia E aqui temos pelúcias Então eu vou comprar uma aqui Só que eu não tô conseguindo chegar perto Então eu vou decidir de longe Porque a câmera bugou Delícia, né? Talvez tenha do outro lado mais ursinhos Só que eu não consigo ver Isso não tem nada a ver do lote Porque eu vim aqui outro dia Gente, essas cinzas ali Que medo Que medo Deixa eu ver se tem alguma outra coisa Que a gente poderia dar como presente Talvez Talvez Ai, não sei Eu acho que é isso mesmo Acho que é isso, né? Uma pelúcia Eu acho bem romântico Então Ai, deixa eu ver aqui Qual das pelúcias Gente, que raiva Nossa, acontece tudo errado nos episódios Eu fico tão triste Tão triste quando isso acontece Eu poderia regravar Mas quero mostrar a vida real aqui pra vocês Como que é gravar A gameplay pra The Sims Que não é tudo Facinho Eu acho que, gente Eu vou pegar o rosinha Porque vocês viram, né? Tem corações e tal Então vamos comprar aqui Ô, Jesus Me ajuda Vamos comprar aqui 93 simônios Achei um preço razoável Então Vamos lá Comprar E é isso Ela vai pegar aqui Ai, que fofa Prontinho Comprou Espero que tenha vindo Vindo aqui no inventário dela Ela ainda não comprou Ela ainda não Acho que ainda não Pera Aí, foi Não foi no inventário dela Eu queria algo Dá pra ele algo Que foi no inventário dela Ai, agora eu tô em dúvida Eu vou comprar duas coisas Então, algo que eu acho Que vai pro inventário Eu acho que nada disso Vai pro inventário Esse inventário aqui Pra dar presente, né? Acho que nada daqui vai Ai, ferrou, então Não tem outra coisa pra dar, né? Tudo vai pro inventário Da família Ai, que saco, então Ai O que eu posso fazer? Deixa eu pensar algo Deu errado a ideia do plano Então, o que eu vou fazer? Eu vou convidar ele pra um date Porque esse lote aqui Eu não tô conseguindo controlar Talvez se eu reiniciar Ele vai dar de boa Porque eu De novo, pessoal Não é bug do lote e tal E sim, simplesmente Algo que bugou aqui No meu jogo Então, eu vou convidar ele Para um encontro Deixa eu ver aqui Convidar para um encontro Vamos chamar o Wolfgang, hein? Corajosa, corajosa Ai, ela chamou ele Gostei Ai, eu queria chamar ele Pra um encontro Será que vai aparecer o lugar? Porque eu tenho um lugar em mente Vamos lá Ela vai vir aqui, ó Nesse restaurantezinho Aqui do lado mesmo, né? Pra gente não gastar passagem Pra ir pra outro lugar Em Magnolia Ficaria tudo mais bonito Assim, parecendo um centro comercial Mas eu tive que colocar aqui em New Crash Que é vaziozão E não ficou tão legal Assim, ficou a parede toda vazia Na frente do lote Enfim, gente Bem decepcionante mesmo Não tá acontecendo só comigo Já vi que o pessoal do Xbox Tem o mesmo erro Então assim Não tem como ser mod Quem usa o Xbox, né? Então deixa ela Ela precisa fazer algumas coisinhas Com o par dela Então eu vou pedir pra ela Solicitar uma mesa Aqui Deixa eu ver Ela precisa solicitar mesa Socializar-se E beijar Então vem Vem, Wolfgang Que saco Lá em Magnolia Tinha ficado lindo Mas lá eu não vou Eu não vou arriscar mais não Porque tá dando tela infinita, né? Quem sabe aí que eu vou arrumar o save E a gente coloca lá Vai ficar melhor, né? Então ele já tá vindo aqui Mas não é aqui, meu querido É aqui, tá? Vamos nos sentar aqui Qual mesa que era a deles? Não lembro Era essa aqui, então Tá bom Era essa aqui, né? É, essa aqui Tá cheio de gente Então eu vou abaixar as vozes Porque senão vai ficar uma Ablação Do cão aqui E a gente quer ouvir o nosso e-sins Então deixa eles sentarem aqui Onde que ela tá? Ela tá vindo, tá? E ela tá com essa roupa Eu queria que ela mudasse dessa roupa Eu queria que ela colocasse A roupa de verão dela Ai, se bem que tá friozinho aqui Então vou colocar essa daqui, pessoal Essa daqui Nem me lembrei Nem me toquei de trocar Porque eu Eu confesso que eu fiquei um pouquinho Estressadinha com essa situação do jogo É isso, né? Como eu falei também Não é algo de mods Porque o pessoal do Xbox Tá com a mesma coisa Então primeiramente Eu acho que ela Antes de pedir Ela vai conversar Ela vai contar uma história engraçada E aí Ela vai pedir pra mesa Depois disso Então deixa eles conversarem aqui Eu vou tirar o fone dele Porque, tipo Ele tá no encontro Aí o cara vai de fone Não, né, gente? É que eu coloquei a versão com fone 100, tá? Por isso que ele Ele quis Ir com outro look O sim E daí aconteceu isso Bonitinhos, né? Ai, que fofos, gente Pronto O que eles vão pedir É um sanduíche Assim, né? Recomendação do chefe Peraí Eu queria pedir pros dois Não dá? Dá? Dá, tá bom E eu queria pedir Só tem água Não tem suco Sem graça, né? Vou pedir água, então Pros dois Pelo menos é grátis Podia ter suco, né, galera? Sem graça Puxa Beleza Então eles vão fazer os pedidos E vão continuar conversando aqui Precisa ter conversa profunda Peraí Então conversa profunda em... Ai, nem lembro É pensamentos profundos, né? Então deixa eu ver se eu acho Conversa profunda Quero que esse encontro seja bem legal, sabe? Pra ficar marcado Marcado Ô, peru É quem você acha que é? Ai, ela é a garçonete Tá bom Tá bom Amiga Que saia curta, hein? Oh! Meu Deus! Natália Valente É você Que saia curta Shortinho ali na bunda Ai, meu Deus Meu povo aqui Tá louco aqui, gente Tá louco O Ufgang é romântico Uuuu O Ufgang cada vez me surpreendendo mais, hein? Então tem a conversa profunda aí, gata? Tá tendo? Ai, tem que ter mais uma Então vamos fazer mais uma Mais uma conversa profunda É... Pra... Pra dar certo esse encontro aí, hein? Pra ficar... Pelo menos ouro eu queria, né? Pelo menos ouro não, né? Eu queria ouro Mas prata, pelo menos, então Tá esperando a comida? Tomara que não demore Não bugue, né? Tem restaurantes que bugam E não é nem questão da construção E sim desse times bugado, tá? Tem uns que estão bugados Outros não Nunca chega comida É... Assim, vamos ver Ok, beleza Aí, não bugou Uhul Vamos ver se vai ser os dois Uhul Veio só um Será que eu pedi certo? Agora eu vou duvidar da minha capacidade, tá? Vou duvidar pra proteger o jogo Ô, gente do céu Ô, gente Ô, gente Meu Deus do céu Tá, vou pedir uma batata, vai Vou pedir uma batata pra ela Porque isso me deixou nervosinha Nem pra eles comerem ao mesmo tempo Ô, meu Deus do céu Tá, então ela precisa ter mais uma conversa profunda Eu vou desligar essa música Porque às vezes tem direitos autorais, gente Então deixa eu abaixar a música, na verdade Às vezes a música, mesmo em ciniche, tem direitos autorais Então, às vezes não Sempre, tá? Então vou deixar a música bem baixinha Que vai dar direitos autorais Nossa, tá alta Então deixa eu abaixar mais ainda Ô, tá sendo complicado Eu não consigo fazer eventos no meu jogo sem sossego Meu Deus do céu Essa música é altíssima Eu desliguei a música, jogo Agora, achar aqui, ó Aqui, ó, o rádio Tá bem em cima deles Pior que eu não consigo nem desativar aqui, gente Eu não consigo desligar O que eu vou fazer? Eu vou excluir isso aqui Não tem o que fazer Não tem o que fazer Senão... Eu tenho certeza Porque eu já recebi alguns direitos autorais Por conta de música em ciniche Então vai sem música mesmo Cadê meu negócio, senhor? Tinha que dar como reclamar, né? Cadê? Cadê meu negócio? Enfim, tem aí a conversa profunda, Mona? Profunda? Essa é boa Profunda? Gente, faz duas horas que eu tô pedindo pra ela ter a conversa profunda com o cara Pedir para a mesa Não Ai, meu Deus do céu O que que tá rolando aqui? Peraí Sinistro arquétipo de personalidade Wolfgang mostra sinais arquétipo de personalidade sinistro Mas ele não é o cuidador? Ou dá pra ter mais um? Sim, sinistros estão sempre fazendo coisas ruins Tentando alcançar seus objetivos Não importa as consequências Gente Agora eu tô chocada Não tá indo a conversa Então eu vou pagar logo esse jantar Porque tá uma droga isso daqui Vamos terminar a conta, vai Termina isso daí Vamos pagar esse trem aqui Ah, chega Chega Chega, chega Estresse Eu quero conversar com ele mais Ele tá malvado? O Figang Ele tá muito malvado Ele é maldoso também, gente Ele é uma pessoa incompreendida também Eu acho que ele sofre maus tratos dos pais Vamos fingir que é isso Eu não sei que é isso Ele não tá gostando das conversas profundas Vamos sugerir atividades Ai Vamos sugerir atividades Diga algo Que Lana dirá Abacaxi não Diga olá E crush por perto Às vezes gostar de alguém evoca inseguranças Tá, ele não quer mais ouvir conversa profunda Vamos respeitar ele Vamos Vem pra cá vocês dois Vem pra cá em conjunto Vamos sair de dentro Esse negócio tá dando tudo errado também Peraí, gente Eu vou reiniciar ela Porque tá Tá ali com os caras ali Tá, vem pra cá em conjunto E esse encontro foi 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 uma bomba Foi uma bomba Não sei nem se ela vai ter coragem De contar que gosta dele Vamos ter que ter coragem Caramba Ai, não sei Vamos reclamar do tédio Eu não sei Eu não sei o que fazer Eu tô incrédula Eu tô incrédula Eu quero fazer mais histórias Vamos contar histórias Acho que eles vão gostar Ele vai gostar Só que ele tá confiante Mas parece que essa confiança dele Tá afetando o relacionamento deles Então ela vai sussurrar sobre paixonice Vai Já é um indicativo ali Que ela gosta dele Vai contar a história envolvente também Ó, já ficou aqui Pra É, bronze, né Tá bronze Ó, ela tá sussurrando E contou pra ele Que ele é o crush dela E com isso ele ficou muito paquerador Eles voltaram a ser bons amigos Eu acho que ele tava Se fazendo de durão Pra Se fazer de bad boy Mas aí ele se derreteu todo O que vocês acham? Eu acho que sim, vai? Eu acho que sim Então ela vai Do nada Ela foi sozinha Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu quero que ela conte pra ele Peraí Afeto Revelar paixão Gente, ela vai revelar Que ela tem um crush nele Uf, gangue Você quase nos matou de susto Menino Não sei o que eles estão falando Sentimento adquirido Você torna meu dia muito melhor Agradeço por me fazer sorrir E vamos ver se tem buff Ou será que ela tá contando ainda? Não sei Encantada Como pode uma pessoa ser tão irresistível? E acho que não Falando suave De ter crush Isso aí Tudo foi suave Acho que não tem nada demais Ai que sem graça Tá bom então, né Eu achei que ia Sei lá Aparecer Ai o crush gosta de mim O crush não gosta de mim Mas ela contou Vamos ver se dá pra dar o presente Não dá, pessoal Ai a gente fez tudo aquilo Por nada Então ela vai revelar Segredo profundo É, vai contar Não, não vai revelar Segredo profundo ainda não Mas apareceu uma coisa aqui Olhares sedutores Lana não consegue parar De pensar na pessoa De quem gosta Ela não vai contar O segredo, tá Vamos de primeiro beijo Acho que já tá na hora Talvez Segurar mãos Algo mais Ai meu Deus Elogio a aparência Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Por ela E aí ela vai dar O primeiro beijo Eu acho que ele vai aceitar Né, galera Vai Acho que vai, hein Já imaginou? Não Foi Ai Ai que fofos Ai meu Deus do céu O Wolfgang Ele deu tanto Tanto medo na gente hoje E ela ficou super feliz Alguma coisinha do Crush Gente, eu não sei o que rolou Mas ela ficou Os dois são super paqueradores E a Ari também Ai não sei O que ela vai fazer Dá um abraço Abraçar romanticamente Deixa eu ver aqui O que aconteceu aqui Forte e picante Ah, o doce toque Compartilhado com outro sim Primeiro beijo E nada de Crush Assim, ah o Crush gosta de mim O Crush também gosta de mim Acho que faltou isso, sabe É um negócio assim De que o Crush Você conta pro Crush Que gosta dele Ele pode responder Se gosta de você Ou não Então ela vai revelar Paixão de novo Pra ver se ajuda Mas acho que não Acho que é só algo Ali só pra, né Ter E depois ela vai paquerar Eu queria que eles se beijassem mais Eu tô com mod de mais beijo Mas não tá pegando o meu jogo Porque eu acho que meu jogo Não tá atualizado Porque eu fiquei com medo De quebrar mais ainda, né Então eles vão se beijar aqui E tá tarde já, né Adolescente Você tem que voltar pra casa Gente, Wolfgang Tava tratando ela mal Eu acho que ele queria Se dar de bad boy Porque ela não demonstrava Que gostava dele Pegação total Nossa senhora Gente Que é isso Que é isso Que é isso Gente Melhores amigos eternos também, né Não sei se são muito melhores amigos Mas pode ser também Oba, oba Não Calma, galera Calma Calma Se tornaram melhores amigos Mas fome ela tá passando Ela também tá com sono Então vamos falar pra ela ir pro banheiro E ela já deu tchau pra ele, né Então é só ir embora E ficou prata, tá Ficou prata o encontro E vamos, vamos Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Passar pra casa Comer Dormir Tadinha Gente Deu ruim, né Que não veio o prato dela Mas eu não sei também Se eu não selecionei Então tem Tem chances de ser o meu Não sei, né Então não vou ocupar o jogo Sobre isso Vamos pra nossa casa Dessa vez Vamos dormir lá Ela deu adeus ali pro Wolfgang Deu um tchauzinho E agora bora Dormir Comer, né Também Usar da nossa casa, né Porque não estamos usando tanto E aí eu gostei Assim Não foi perfeito Eu queria mais perfeitinho Sabe Eu queria que ela desse um presente pra ele Que eu comprei Eu queria que acontecesse isso, né De dar o presente A gente ir lá pro shopping Comprar Eu queria também Que o encontro Eles conversassem bastante Mas não foi assim O Wolfgang Começou a ser maldoso do nada Então eu preferi Cortar os passos logo Senão ia dar ruim ali Então deixa ela só pegar Um negócio rápido aqui Nem sei onde que é mais Aqui, ó Refeição rápida Tem que pagar agora Tem alguma coisa que não precisa pagar Não tem? Ou ela tava pagando Água? Ai meu Deus Que tristeza Ter que pagar por água Então vai ser o mais barato E da Mami Então vai lá E da Mami O mais barato Tá tudo bem aqui Só diversão um pouquinho Bate Então ela vai jogar um pouquinho No celular depois Acho que é aqui Jogar Vai navegar na internet Mexer um pouquinho no celular Antes de dormir E vai dormir na caminha dela Bem confortável Não vai dormir hoje Lá no banquinho da No banquinho Da academia Eu até li um comentário Ah, o banco da academia Virou banco da praça Uma coisa assim Achei muito engraçado Ai, mas ela é uma fofucha, né? Ai, mas eu fiquei um pouco decepcionada Com o menino lá O Wolfgang Mas ele é maldoso, né? Eu tinha visto Quando eu fiz a makeover nele Mas eu não quis mudar Esse traço nele E a gente pode até falar Que foram traumas, né? Porque eu não sei Eu sinto que ele Eu não li a história Da família dele Vou até atrás Depois se tiver alguma coisa Sobre isso eu conto pra vocês Que ele sofre rejeição parental Eu não sei Mas eu sinto isso, galera Ou ele só é maldoso mesmo Adolescente rebelde Tá nessa fase Quisar uma de bad boy Mas não aguentou E se derreteu todo Eu acho que a gente vai conseguir Até pintar a casa dela E eu tô muito triste mesmo Que o negócio ali Do presentinho Não deu certo Tem que ser coisas mais Eita, gente Ô, meu Deus do céu Tem que ser coisas Que não vão pra esse inventário, né? Então, talvez Eu vou colocar aqui Na casinha dela Acho que no off Eu vou dar uma arrumadinha Na casa dela E eu mostro pra vocês Mas se ela encontrar uma flor Por aí Eu vou fazer ela dar pra ele Sabe? Pra... Ah, não ia dar certo Esse negócio Fiquei triste Fiquei muito triste Porque eu tava muito confiante Que ia dar certo, sabe? Na verdade, muito confiante Aí ela não gosta de jogar, pessoal Então ela tá navegando E já tá na hora de dormir Já é uma da manhã Ela tá super, super feliz Tá apaixonadinha E ela não gosta de jogar mesmo Eu odeio videogames Lana não aguenta mais Quando esse tormento vai acabar Caramba Ela odeia jogar A melhor amiga de alguém novo Falando suave E é isso Ela tá feliz que deu Aí o primeiro beijo E ela ficou muito confiante Deixa eu só apagar a luz, né, pessoal? Porque nada a ver Essa luz está ligada E ela tem que pagar as contas Deixa eu fazer ela apagar aqui Aqui, deixa eu ver aqui Onde que tá 38 simônios, tá? Vamos apagar ali, né? Pessoal, olha a escuridão que tá, hein? Nossa, tá muito escuro Não dá pra ver nada Olha só Eu tava aqui pensando que eu nem falei nada Pra vocês comentarem Como eu sempre tô fazendo Então comenta aí Encontro Se você chegou até aqui Nossa senhora Você chegou no final do final do final Porque eu vou indo nessa Não esquece do like E tchau 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 Tchau